Galera, principalmente você né Gasco, que você vai estar jogando comigo aqui. É, eu notei que o seu aleatório é a cada 5 segundos. O Gasco é o seguinte, ó, você tá ali no painel de objetivos? Deixa eu ir, painel de objetivos. Dá uma camuflada antes. Ah, aqui que tem o painel de objetivos. Então, do lado esquerdo ali tem o Walker, tem o Cyberback, tem o Flycatcher e tem o Rosebud. Qual deles falta pra você matar aí? Como é que é o negócio, você falou? Do lado esquerdo ali no... Tá, tem aí a Ilza, Herzog, Flycatcher. Cyberback. Os que estão apagados nós já fizemos, certo? Não, os que estão apagados é os que não estão abertos pra gente fazer ainda. Só o que tá aceso. Só tá aceso o Silverback aqui. E a Yana Puri. A Yana Puri. É que a Yana Puri é eu que puxei, que ela abriu agora, depois que a gente matou os caras todos. Eu acho que pra você falta fazer a Rosebud, tá ligado? O Silverback e o Flycatcher, eu acho que a gente matou nós dois. Matamos já. A Rosebud é aquela mulher que é uma... Atirador... Rosebud. Ela é... Ela é uma mulher que tá... Que tá de campana. Uma sniper. Você lembra que a gente morreu? Eu acho que você não matou ela junto com a gente. Então, mas... Depois tem o... O Walker também. As que estão apagadas nós já fizemos, é isso? Ou não? Não. As que estão apagadas são as que vão abrir ainda pra gente fazer. Dependendo do que a gente fazer, entendeu? Tudo que tá aceso é o que dá pra fazer. Apagada é o que não abriu ainda. O jogo não abriu pra gente ainda. Talvez porque a gente não colheu pista suficiente. Ou talvez porque vai abrir mais tarde. Faz o seguinte, cara. Me ajuda aqui na... A Yana Puri mesmo. É, pode ser essa. Porque eu tenho certeza que você não matou a Rosebud. Não, não. Não dá nem pra eu clicar nela. Não, mas daí eu clico... E eu faço a missão de novo com você. Ah não, pode ser essa aí. Dá pra fazer. Então, pode ser. Mas daí vai pular a Rosebud e o Coronel Walker. Que você também não fez o Coronel Walker. Então, mas aí depois a gente faz outro dia. Então pode ser, então. Então a... A Yana aqui eu vou colocar como... Propor a missão. Como é que faz pra propor mesmo? Ah, já tá marcada. Já aparece pra você. A gente tem que ver a informação, né? Não lidas. Aí tem duas informações aqui. A pista de Frycatcher. A gente já matou ele. O Rosebud a gente já matou ele também. Frycatcher. É, pra mim a Rosebud e a Frycatcher não tá... Não tá feito não. Pra mim apareceu todas. É, porque você não matou. É, porque você não matou. Aí, ó. Tá, eu li as informações. Agora, encontre o esconderijo do Reel. The Reel. Puri foi levado pelo inimigo. O Squirrel precisa que ela... Seja salva pra deter o ataque dos drones. Ela deve ser a única capaz. Será que tem mais uma pista aqui? Gasta... Pode falar. Gasta a parada aqui. A parada é... Tem quatro pistas. Só abriu uma pra você? Como assim? Gasta. Lá na... Na... Na mulherzinha tem quatro pistas lá. Pistas de... Hello... Hello... Leg... A gente tem que achar o rio. As quatro pistas eu acho que vai dar mais ou menos o local onde tá o rio, tá ligado? Por exemplo, a primeira diz assim... Na vastidão isolada do sudeste. Território selvagem do sudeste. A segunda pista... O guardião ilumina o caminho das almas. Quer dizer, é no sudeste e tem um guardião iluminando o caminho das almas. A gente já passou por um templo. Lembra? A terceira pista diz que rastejam entre as terras e canais de águas. Então deve ser perto do rio, alguma coisa, né? Um panto. A quarta pista que tá entre aspas, tá falando assim... Levando ao... Escondido a sudoeste. Aí... Então é sudoeste se eu vá... Um panto, alguma coisa... E que deve ter um guardião. Aí a gente vai no mapa ali... E vai... Oh! Parece que já tem alguma coisa no mapa. Não. Sudoeste, gás. Marca... Sudoeste aí. Sudoeste vai ser mais ou menos aqui, né? É, por aí. Entre o S e o O ali. E aqui tem um... Tem um... Ó, canais tem uma missão principal. Vamos ver o que que é. Objetivos. Investiga a presença de Vitor Costa em Aura. Desaparecido. É, mas eu acho que não... É, mas eu acho que não... Que não é... Mas... Eu acho que vai ser por aqui mesmo. Vamos ver se tem algum pântano por aqui. Ó, tem muitos lagos nessa região aqui. Aqui também tem um rio. Será que é por aqui, gás? Nessa região pantanosa aqui, ó. A gente pode sair no mundo aí também. A gente pode vir pra cá, Gasto. E a gente vai... A gente vai até lá. E vai pegando informação com os populares ou... Ou com soldados. Pode ser? Pode ser. Cadê você? Ah, você tá aqui já. Aí, Gasto. Agora nós dois aqui com o gráfico foda, hein? Deformação. Aí, o... O Gasto procura um helicóptero aí pra gente agora. Vai ter helicóptero não. A gente vai ter que ir de carro mesmo. Não tem nada com o helicóptero aqui perto. Opa! Aqui, Gasto, ó. Marquei no GPS aí. Centro de Emergências Scale. A gente pega esse carro ali e vai pra lá. Vou pontuar aqui, ó. Beleza. É pra cá, então. É. O carro tá à nossa esquerda aqui, ó. Aí mesmo. Bora. Turística. 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 É... A parte de cerrado, né? Do Rio de Janeiro. Tem serra, né? Tem dois caras lá, Gasto. Você pega o que tá no fundo e eu pego o que tá na frente. Um. Dois. Três. Tem mais um. Sobreviveu um. Cadê ele? O que é inimigo aqui? Merda. Boa. Dirige aí que eu vou... Eu vou no GPS. X. X apertado. Tá entrando não? Aí. Entrou. Hum. Pra trás. Da gente. Pegar a pista... Isso. Vai reto agora. Pega a pista à direita. É a próxima base. Onde é o que eu vou chamar? 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 Need for Speed. Próxima base. Essa aqui é só um ponto de estratégia. É ali, ó. Centro médico. É ali que tem o helicóptero. Se quiser parando aí. É controlado. O centro é controlado, velho. Tem cara aí. Não dá pra gente entrar assim, não. Como que a gente vai fazer? A gente rouba... Matar todo mundo? Ou sai... Igual o Carioca. Pegou, roubou. Cara, já vida a gente, ó. Então vamos matar todo mundo. Não parece ser tão segurança aqui. Alá, alá, alá. Perto da entrada. O cara armado. Mais um, mais um. Vindo pelas costas. Ih, lá na rua. Lá na rodovia. Bomba. Olha lá o cara pulando... Amarelinho. De onde gasto? De onde tá vindo? Não tô vendo, não. Eu tô recuando. Recuei. É drone, velho. Procura a proteção debaixo da marquise aqui, que é drone. Eu entrei dentro da casa, velho. Não teve nota. Ah, é aquele cara lá com a metralhadora, ó. Nossa, eu tô sem seminga, velho. Vamos aí, gasto. Eu tô... Tava tentando me curar. Eu tô sem seminga, velho. Eita. Tem que derrubar o capacete dele e dar uma na cabeça. Capacete eu já derrubei. Beleza. Tentar buscar ele. Nossa, chegou um cara por trás. Aqui na entrada, onde eu tô, gasto. Chegou um cara aqui de surpresa. Me derrubou o cara. Que bosta, velho. Se você matar ele, tenta vir me ajudar aqui. Tô atrás da floreira. Ah, acabou a bala. Acabou a bala. Puts. Tá bom, tá bom. A gente tá só aquecendo. O gasto, acho que é melhor a gente roubar esse helicóptero aí, a la carioca, hein, cara. Pegar e... Tipo, arrastão, tá ligado? Pegar e sair fora. Onde que a gente voltou? Perdeu, perdeu, perdeu. Perdeu, playboy? Ó, deformação, velho. Ah, já tá na rua aqui, já. Vamos de a pé mesmo. Ah, já tá aqui, já, gasto. E aí? E onde está esse helicóptero? Vamos camuflar aqui e soltar um drone? Então, vamos soltar um drone pra ver onde ele tá. É, lá no fundo, ó. É só a gente dar a volta e a gente pega ele. Não precisa matar ninguém, não. Bora? Bora. Bora. Os dois do mesmo lado ou você vai... Não, vamos junto. Vamos junto aqui, da esquerda aqui mesmo. Então vamos. Isso. Bora. Só não vai muito perto da base pra eles não verem a gente. Tem cara lá. Então, os caras a gente mata. Um silenciador. Usa a arma de silenciador. Ah, eu pego o da direita ali que tá na entrada e você pega o que tá no fundo. Tá. Vai. Pera aí. Fala no três. No três. Um, dois, três. Ó o javali ali, velho. Bora, bora, bora. Vou um pouco mais perto das árvores, gaste. Vai esquerda. 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 Mais um pouco pra esquerda. Mais, mais. Aí, reto agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendi. Eu sou loira-brunca. Eu sou loira-brunca. Ah. Ah. Sim. Não sei nada pra fazer. Não me sinto. Ah. Agora entendi. Ah. 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 O nome da província que a gente tá indo, gasto, se chama Canais. Então deve ser por ali mesmo. Não é não. Muito bom. Muito bom. Olha isso, velho. Um pouquinho só pra esquerda, gasto. Só um pouquinho pra esquerda aí. Quando a gente estiver chegando perto do litoral, que é o sudoeste. Ah. 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 Onde é o que? O Diego me mandou um clipe do Vanguard, que também tem isso aí, você joga granada, os caras explodem o pedaço. Não, eu também vou. Tá chegando perto do litoral, passar esse lago aí, é depois do lago, lá naquelas montanhas. Se você conseguir ver alguma caverna aqui de cima, pode ter certeza que é ela. Ali ó, ali ó, uma área pantanosa ali ó. Vai estar com um cara que é aqui, Gusto. Área pantanosa, rio. Dá uma pausa aí, gato. Fica sobrevoando aí, que eu vou olhar aqui. Bastidão isolada do sudoeste. Bastidão é tipo o extremo, né? Isolada é que não tem ninguém. O guardião ilumina o caminho das almas. Então, significa que deve ter alguma estátua, alguma coisa. Que rastejam entre terras e águas, levando a uma caverna. Então, eu acho que vai ter que ter alguma estátua, alguma coisa, cara. Acho que alguém atirou na gente, gato. Desce aí, desce aí. Desce, desce, pra ele não pegar a gente. Desce, não é pra cima não, é o contrário. Desce. Não tem altitude o míssel. O míssel só tem altitude alta. Gato, sobrevoa sobre a sua esquerda ali, sobre aquela montanha lá. Lá que vai dar o sudoeste, depois dela. Pode, pode cruzar ela, hein. Vamos lá. Aqui é o sudoeste, aqui vai ter. Aqui vai ter bastante água, lá. E aqui, lago. E aqui parece ser bem isolado, olha. Eita. Nossa, pula, 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 pula que dá tempo, pula que dá tempo. Não deu tempo não. Da onde veio? Sei lá. A gente tava voando baixo, velho. Eu acho que a gente morreu porque não deu pra pular. Acho que a gente morreu com a explosão, velho. Porque quando a gente não morre dá tempo de pular, tá ligado? Que isso? Ah, velho. Pelo menos a gente já tá aqui, gasto. Agora a gente tem que achar testemunhas, alguma coisa, pra pegar informação. Que isso, velho. É uma foca. Cadê o gasto? 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 Aonde? Onde você tá? Com essa foca aí não dá nem pra... Aqui, agora eu te vi. Olha lá. Os caras tão na estrada lá. Tem alguém de cabecinha vermelha? Não. Pra soltar informação? Tem, tem um de cabecinha vermelha lá. Avião, hein? Avião, hein? Eu tô escutando avião. Camufra, camufra. Aí não camufra não, velho. Vem pra terra aqui. Vem pra terra, vem pra terra. Já era, já era. Corre, corre, corre. Só fugir, só fugir. Pula no lago, gasto. Usa aquela parte de camuflar, tá ligado? O B. Deixa o B apertado. Eita porra. Eu vou morrer também. Não vou aguentar chegar não. Me deu não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, gasto. Vamos fazer o seguinte. Vamos camuflar assim que a gente voltar. Vamos olhar no mapa. Aqui, camufla, mapa. Aqui tem um local abandonado, onde que eu tinha marcado, tá vendo? Pode ter alguma informação ali. Aqui também tem um. Pode ter alguma informação aqui também. Aqui é um... Ah, aqui é uma estação de retransmissão, ó. Protegida. Por isso que a gente tá morrendo. Se eles verem a gente. Aqui é um bivac. Quer ir pro bivac? Não. Porque eu tô sem seringa, cara. Vamos naquela casinha ali, ó. Pode ser. Vamos matar esses caras na estrada aqui, ó. Vamos matar esses caras na estrada aqui. É, mas deixa um pra gente interrogar ele. Beleza, então. Estão aqui perto já. Ah, eu tô vendo aqui embaixo, né? É. Eu vou acertar a perna de um deles. É um atirador inimigo! Aí, ó. Já tão atirando. Tá. Mas tenta... Um deles tenta atirar na perna. Morreu os dois? Ah, não. Dá pra... Ah, morreu, velho. Morreu? Tira na perna? Tá. Ó, tá vindo o drone ali. É, morreu. Vem, vamo pra casinha. Tá vindo o drone. Desce a rua aí, Gasto. Desce a rua, desce a rua. Dos para. Dos para. Desce a rua. Hum, tem um computador aqui, ó O computador não funciona Tô dentro da casa Não tem nada aqui Não tem nada, cara Bom, pelo menos aqui a gente pode entrar de boa no negócio aqui Deixa eu ver se eu consigo colocar uma seringa pra mim Só um minuto, garoto Vai vendo o que você consegue Uns cara passando lá na estrada Vai dar uma cobertura aí, tô colocando a seringa Eu tava com seringa MK2, eu tive, eu acho que eu gastei todas, agora eu coloquei MK1 Ó, tem um carro ali, ó É, mas tem drone e tem um cara Eu atiro no drone No 3, hein Pode contar aí Atirar no drone? Eu atiro no drone, você atira no cara Tá 1, 2, 3 Olha um sonichinho ali, ó Era um operador de drone, só solitário O carro explodiu com a explosão do drone, Gasto Dá um outro aqui, ó A gente ficou com o bugzinho É, ficou com esse bugzinho aí Não, o carro já tava assim Ah, já tava Já Vou olhar aqui o GP Ô, Gasto, peraí, peraí Olha ali, o que é aquilo ali na frente? Não é uma estátua? Anda aí Ah, não é uma estátua não Não Deixa eu ver aqui Aqui é sul-do-oeste, né Gasto? Entra no... A gente tá de boa aqui, Gasto Pode entrar aí Aqui é sul-oeste, não é? Ou é um pouco mais pra cima, sul-oeste? Será que seria pra cá? Pra onde? Onde eu marquei com o A aqui? Será que é aqui, sul-oeste? Não tô vendo sua marcação A gente tá muito sul, né? Dá um zoom... Um zoom negativo que ele diminui O LT LT Acho que a gente veio... Acho que a gente veio muito pro sul, cara Acho que o sul-oeste vai ser aqui, não acha, Gasto? O que você acha? Fala aí Não, acho que é aqui nos canais mesmo, cara Mas se eu tava... Olha o mapa inteiro aí Que é o LT Que eu te falei, né? Você tá chutando nada Você tá falando Pera aí um pouco, Levis O que você falou? Você entra no mapa LT Daí ele vai ficar menor, né? Não, eu sei Mas eu acho que é nesse canais mesmo Nessa área aqui, canais aqui Que é o sudoeste Então pode ser no extremo Lá embaixo Então, ele fala Vastidão isolada do sudoeste Onde que é isolada aqui? Eu não tô conseguindo achar Nenhuma parte isolada Tudo tem casa aqui, velho Não Ó, ali no canto escreve, ó Pode ser aqui, ó Ó, onde eu coloquei aqui, ó Deixa eu ver Uh, rapaz É um pântano isolado, né? É, então Só tem uma linha de trem ali E aqui tem uma cabana, ó Aqui tem uma cabana Pode ser mesmo, Gasto Vamos ali Eu te guio Deixa eu ver aqui Você vai pegar A gente vai ter que Ixi, tem montanhas, velho Pelo caminho, Gasto Acho que é melhor ir a pé Do que de carro Não, vamos Vamos de carro o quanto der Então É aquelas montanhas ali A tua esquerda Tem uma pista que sobe lá Tá vendo? Uma trilha Olha lá Uma trilha lá Subi aquela trilha lá Vai dar uns Dá mais ou menos uns 5km Até lá, velho É reto aqui mesmo? É, a gente vai cruzar a montanha E depois vai começar a descer Depois você vira a esquerda Quando descer Tem uma casa aqui, velho Quer ver se tem alguma coisa? Vamos, vamos Peguei um negócio aqui Mas não é informação não Ah, tem uma arma aí É dinheiro ou arma? Acho que é arma A pistola Gostei dela Gostei dela Vou com ela Então vamos embora Agora você pega a esquerda aí Vamos embora pra esquerda Tá entrando não? Pega essa estrada da esquerda aí Vai dar na montanha Tem que contornar essa montanha aí também Esquerda de novo Tem que contornar essa montanha O carro não tá aguentando não, velho Ele não vai subir Você tem que contornar, velho Ele não aguenta Eu não acredito, velho Ah, o gato saiu do grupo Eu falei que não ia subir o carro, gato Ele deve ter caído Aqui no jogo ele tá ainda Vamos, gato, caralho Perdeu a comunicação com o gato Agora é foda, velho Cadê o gato? Chama ele pro grupo aí, pisado Isso aqui não tá fazendo nada Ai, velho Olha isso Olha o que o gato tá fazendo, velho Ai, caralho Ah, velho O que o gato fez, velho Acho que o gato foi dormir Ele jogou o carro na ribanceira, velho Na moral Ai, gato O que você fez? Acho que ele foi dormir, velho Por isso que ele saiu do grupo Ah, não Voltou Ô, gato O que que... Carbonizado, cara O que que você fez? O que que você fez? Eu ainda fiquei no carro Devia ter saído, velho Cara, ó Pelo menos a gente já chegou No lugar pantanoso aqui Mas acho que não é aqui, não Pô, tá bonita aqui Essa imagem aqui, hein Tá É um lugar pantanoso aqui Não, olha pro sol Só que eu acho que é lá Onde a gente marcou Olha pro sol lá Que da hora Sim, cara Tá Ele tá descendo, né Aquele, tipo Entardecer, né É, Gássio Não tem a pena Por aqui, ó Por aqui Ó, ó Helicóptero É Helicóptero Helicóptero Só agachar Não tem infla vermelha Helicóptero é só agachar Que ele não tem infla Por aqui, Gássio Me segue aí De a pé mesmo Ô, Gássio Pelo menos uma coisa da dica Aqui é um local bem isolado, velho Vamos aproveitar Pegar recurso Ó, tem bastante recurso aqui Ó, ervinha Deixa eu dar uma olhada no GPS Peraí É só nadar Só nadar Tem bastante base Aqui, né, Gássio Oi? Tem muita base Aqui, né Todo canto tem base Ó, grande Base grande Gássio Tá vendo onde o sol Tá se pondo ali? Sim Ali também parece ser bem Isolado e E é sudoente também Deixa eu ver aqui No GPS Ah, só que ali já é Tipo uma ilha Não é Continente Continente Nossa, Gássio Olha a cachoeira ali Caralho Não sei não Se essa caverna Não é aqui não, hein, Gássio Tá com cara de sequinho Ó, tem alguém aí, ó Tô conversando Sim, sim Vamos de boa Vamos de boa Não vem em pé não Vem agachado Falar que nem um titano Vem 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 rastejando Solta um drone aí, Gássio Fala pra gente Onde que eles estão Eu dou cobertura Ah, eles estão do outro lado Do rio, lá Tão longe Dá pra andar mais um pouco, então? Tá Tá, sim Só que eu não tô vendo Caverna, não Não A gente vai ter que andar mais ainda Ó, tem um negócio aqui, Gássio Onde? Aqui, ó Pode vir Não tem ninguém aqui, não Na casinha aqui, ó Tá destruída É um negócio pra pegar Deve ser algum Coletável Você viu que a caixa é tipo de Indígena Pode ser que a gente esteja Chegando na caverna, velho Lá do outro lado do rio, né Eles estão Cara, essa cachoeira aqui Tá bonita, hein Gássio Vai se foder, hein Não tem caverna Não escandida, não Não tem Parecia uma caverna ali, né Mas não é Vamos matar aqueles caras lá E roubar o carro deles Aqui, ó Ah, recurso Não, não é caverna, não É? Não Não Matar os caras E pegar os recursos deles Por aqui Ali, ali Ali na frente, ó Gasto O cara que tá em pé Você atira na perna O cara que tá deitado Eu vou atirar na cabeça Um Dois Três Ah, tem mais um ainda Ó, esse ficou ferido Ele ficou ferido Ficou, não Morreu Nossa, velho O cara quis te matar mesmo, hein Os caras morrem Acho que tem que atirar de pistola Nesses caras Ou é de pistola Ou só os cabecinhas vermelhas Mesmo, né Que solta a informação É, velho É pistola A gente tá usando calibre muito alto É verdade, cara Acho que nem dá pra usar carro aqui, né Nem sei como que esse carro chegou aqui Compensa pegar esse carro aí Deixa eu ver o GPS Ó, tem uma informação aqui Gasto Vai apertando o X aí Que tem uma informação perdida aqui Achei Posto avançado Headshot Esse aí tá pedindo cancelamento Gasto, entra no GPS aí O que que são esses pontinhos amarelos com mais? Você sabe o que que é? Deixa eu ver se tem legenda Peraí, peraí Aonde? Onde eu marquei com A aqui, ó Ah, o que que tem? É um pontinho laranja com uma cruz O que será que é isso? Pô, é avião Ai, é o avião, Gasto Caralho Sai daí, Gasto Ele vai te explodir aí Vamos, vamos, vamos por aqui, ó Nossa, a gente não tá escutando o avião O drone que dá puta Mata esse drone aí, Gasto O outro também O outro também Que ele tá atirando em mim Aproveita Agora ele me matou Ih, tem dois Vai dar não, a gente vai morrer Tenta sobreviver, Gasto Pra não morrer de novo Foge Vai pro lado da cachoeira lá Você caiu? Cai Mas não tenta me salvar não Tem inimigo aqui Só se você tiver bem de saúde Porque eu acho que os drones você matou, né? Ficou um Ah não, então não vem não Que drone é muito perigoso Falta 22 segundos 15 segundos, Gasto Aguenta aí, aguenta aí Que eu tô voltando 10 8 Vai dar tempo, vai dar tempo 4 3 2 1 0 Deu, deu Nossa, eu já vim enregaçado Já Voltei todo machucado Já Vou levantar o Gasto O Gasto está lá onde eu morri Põe aí, Gasto Vou te ajudar Vou te ajudar Cadê o drone? Ah, eu voltei tudo machucado Já tive que gastar a seringa A gente não está conseguindo escutar o avião Eu estou escutando um barulho de drone Não é de avião Vou aumentar um pouco o volume do jogo Pode ir, Gasto Estou dando cobertura Mas tem drone aqui Ele está fazendo som Ah, aqui Estou chegando Estou chegando Era Rolf um dos caras Velho Estou escutando conversa Era tudo Rolf e Gasto Bora, bora Por aqui mesmo Ah, já apareceu lá Já apareceu o Gasto Caralho Ah, não Isso aqui é o posto avançado Mas estava amarelinho, velho Ele estava amarelinho Deve ser lá Aquele posto avançado Lá, ó Olha o cara na estrada Lá Tem dois Quer tirar já daqui? Peraí Eu ainda não tenho eles na mira Pode Pode falar Vai E aí, Gasto Quer ir de barco? Tem barco ali Pode ser? Pode Pode Eu vou pilotar agora, hein Não sei ficar no GPS Tem informação? Nossa, quem é você? O cientista não falou nada não, né? Não Não é nada Eles não Eles não têm informação O que que é isso? Gasto Na hora que você sair pela portinha aí Da frente aí Qual porta? Na ca... Essa que está na tua frente aí Ah, tá No 3 Eu pego da direita Da direita Beleza 1, 2, 3 Pegar o barquinho camuflado aqui Que é de guerra Eu não sou louco Eu não sou louco Eu não sou louco Eu lembro do vídeo do alborguete É Eu não sou louco Eu sou louco? Não Eu sou louco? Ah, tá E a versão remix? Eu sou louco? Eu sou louco? Eu não sou louco Eu quero dizer A vida é louco Ai, garra, estamos chegando Olha o... Eu estou louco? Eu estou louco? Esse negócio... Entrando o GPS Eu acho que está chegando Nossa, olha dois drones E não tem que mandar matar Alguma desgraça dessa Se pra mim é uma batida A senhora faria uma batida Eu estou louco Não Eu estou louco Eu estou louco Não Eu estou louco Eu estou louco Não Onde eu vou? Ai, caralho Não Eu não estou louco Eu estou louco Não Gasto Você está no GPS aí? Não É, um pouquinho mais Aí você vai para a esquerda Então Aí na frente É uma base Chamada Chamada Como que é o nome dela? Shark Só que não deve ser aí não, né? Não está com o cara não É, deve ser lá naquele lago Lá que você falou Naquele campo Ó, tem rio ali Sua base tem rio Ajuda-me 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 Cacucaracha Ajuda, macaquito Fala, ajuda, macaquito Vixe Aí Isso aí já dá problema Isso aí dá problema na live É, então Exatamente Para ajudar o macaquito Você que é o macaquito Não ele Gás, o que é aquilo ali É um container? Vamos dar uma olhada O que é aquilo ali Ixi, tem cara lá, gasto Você consegue atirar? Tem cara aonde? Ali, subi na montanha ali, ó A direita Pertinho da nossa frente Com lanterna em tudo Os caras, pô Aqui não está aparecendo não Está aparecendo você não? Não Vamos descer do barco Ele está bugado aqui, esse cara Ah não, agora chegaram ali Eles estão indo embora, né? Mas é melhor matar, né? Não, estão chegando aqui, ó Então, lá, atira, atira Pode matar Aí Espera aí Escuta, escuta Helicóptero Desce, desce, desce Helicóptero Desce Vamos ver o que tem nesse controle Tem um container aqui, cara Deve ter alguma coisa aqui Fecha Fechado? É, não é pra abrir não Ah, mas tem uma caixa aqui de arma, ó Não, é dinheiro É dinheiro gasto Pega dinheiro aí Bom, gasto, eu acho que o pântano não é aqui já É a gente subir aqui, ó Não precisa nem voltar pro barco É só subir aqui agora Cara, tá com cara de ser aqui mesmo, gasto Um local isolado ao extremo do sudoeste Isolado A gente só tem que achar a estátua agora Tipo um guardião, sei lá Olha os caras conversando Tem uma casa lá em cima também no morro Olha os caras conversando lá na direita Eu atirei sem querer, gasto Foi mal Mas eu tava no silenciador Olha os caras ali na frente com a lanterna também, ó Gasto, ali na frente A casa parece tipo uma igreja Eu acho que a gente tá chegando, véi Tô vendo, tô vendo Olha os caras com a lanterna ali, ó São três Só falar que eu tenho um na mira Qual que você tem? Se você tiver dois na mira aí Eu tenho o da extrema direita Não vai Fugiu um, fugiu um Ih, ele vai chamar reforço, filho da puta Não, morreu Você matou ele? Morreu Ele apagou a lanterna, morreu Gasto Tem gente conversando ainda, véi Tá na direita, lá Você tá vendo aquela casa lá em cima? Ela é tipo uma igreja Eu acho que a gente tá chegando, velho Vamos subir lá, então Porque Lembra que falou de guardião? Tem que ficar atento a alguma gruta Alguma caverna aqui Tô vendo E tem que ficar esperto Pode ter alguma gruta por aqui também Ó É uma igreja mesmo, velho O bagulho Vou soltar um Alto aí, gasto Vou soltar um drone Pra ver o que que tem lá Eita, olha o carro aí Aonde? Nossa, é um carro, velho Aí Demo um troco, gasto Carbonizados Demo um troco nos caras Vamos pra igreja Vamos pra igreja Ó o outro aí Chegou outro carro Tem um cara que fugiu lá pro mato Ou é você que tá aí? Eu que tô aqui Ah Quase que eu atirei em você, velho Vem pro lado da igreja aqui, viado Melhor sair dessa estrada aí Olha aqui, cuidado Você vai cair Você vai cair Quase Quase que o cara caiu na ribanceira Tem outra ponte lá Tem outra ponte lá pra passar Vamos lá Vamos Você vai de carro? Ó, eu não sei se eu confio Vim no carro aqui, velho Ó, tem um carro lá na estrada Eu não ligo o farol não Chego embora Pera, gasto Tem um cara lá Peraí, peraí Deixa eu ir Deixa eu ir lá atrás Nas 0.50 Aí a gente mata ele Peraí que eu não subi ainda Vai Cadê ele? Já foi Ah, tá vindo o outro, cara É movimentado aqui, velho Não tá Não tá aparecendo Mas Como que é que diz lá? Isolado Tá aparecendo um local isolado, não É, velho Nunca vi Essa é a única ilha Que tem mais soldado Do que civil, cara Velho Tô sentindo que é aqui, gasto Que a gente vai pegar pelo menos uma pista Pior que não tem nada aqui dentro Tem nada mesmo Tem um computador aqui Objetivo de arma Não é da missão Não é da missão Bom Bom Bom, gasto Entra no carro aí Tipo Tipo Cai 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 Peraí Peraí Cai Não vou entrar no GPS É, é aqui É aqui Sudoeste Pântano Tem que passar aqui, velho Ó Tem um bivac ali na frente Vamos ativar ele Ele não é descoberto ainda Bivac O brisado Tá ligado Que existem dois tipos De bivacs Ó O gasto Mudou o penteado Deixa eu Criar uns bagulho aqui Gás Peraí Vou criar uma seringa MK2 Ó 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 Preparação Vou pegar uma Vou comer uma comidinha também Ficar mais forte a ferimentos Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Você quer sair de manhã, brisado? Ô Gás Quer continuar a noite? Melhor, né? Melhor Boa Boa Então tá Só Eu já saí Só esperando você Você fez um bonequinho da hora Agora Gasta bem melhor do que o outro Você perdeu um tempinho editando ele, né? Eu não lembro quando que eu editei Nem lembro quando foi Ele tá com o rosto editado bem Tá bem legalzinho agora Ó Ó O que que é isso aqui, Gás? É a igreja que a gente passou? Aqui? É É E aqui? Local abandonado A gente chegou a vir aqui? Não Acho que aqui era a igreja, né? É Ali era a igreja Esse outro ponto aqui O B Que eu não sei o que que é não Então Você viu que tem uns desenhinhos De umas folhas lá Ó Então tem que voltar a ponte Tem que voltar Passar a ponte Deixa eu ver É Tem que voltar e passar a ponte Tem uma Tem uma pequena ponte aqui Cara, é que tá com uma cara Que vai ter Alguma gruta aqui, velho Peraí Olha isso Será que não é aqui não, velho? Será que Rapaz Será que a gente achou? Não acredito que a gente achou, velho Não abre Não tá abrindo, não Vamos ver se Ah, aqui, ó Vamos ver em cima Cara, tá com cara de ser isso aqui Gasto Tá escutando vozes Lá atrás Procura a cobertura Gasto Avião Gasto Puta que pariu Ainda veio avião Nossa Deu pra camuflar Caiu? Não Eu recuei Eu recuei pro avião Não pegar a nossa localização Não tá camuflando, caralho Mas eu acho que deu pra fugir do avião, velho Ixi Nossa, o cara aí te caçando, velho É, então Peraí, peraí, peraí Tô aqui, meu amigo Pelo menos a gente escapou da localização do avião O avião não pegou a gente, não Segura aí que eu dou cobertura Cara Tô achando que é por aqui Gasto Aquele prédio abandonado ali Tá muito esquisito Os wolf também Muito wolf, cara Nossa, o cara Nossa, me derrubaram Gasto Eu tô bem na árvore aqui Fica esperto Tem muito wolf aqui, velho Eu não tô conseguindo ver eles Você tá conseguindo ver? Não Ah, lá do outro lado Do outro lado do 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 vale Como é que você Onde você tá, Gasso? Matei ele lá Beleza Vamo voltar praquele local Tá muito estranho Esse local aqui tá muito estranho Você tentou entrar na porta aqui? Tentei Não entra não Não é aqui então Dá uma cobertura aí pra mim Eu vou olhar o GPS E aonde que você parou? Eu nem vi Oh, aqui tá dizendo assim Aqui é um espaço único De exploração Tem um coletável aqui Nesse local Chamado local de guerra fria Tem um coletável aqui velho Em algum lugar escondido Pode ser Pode ser tipo uma caixa Tá ligado? É, mas não Eu não achei Você achou Gasso? Não Eu também não achei não Bom Deixa eu ver aqui agora Que isso? Que foi isso? Joguei uma granada na porta Pra ver se abre Mas não abre não Dá cobertura aí Dá cobertura aí Não, porque eu pedi cobertura O cara explode um bagulho ali O helicóptero Só ir pro chão Só ir pro chão Deixa eu ver Que que é isso aqui velho? O Gasso, olha aqui ó No GPS Ponto A Lá pra cima um pouquinho Continua sudoeste também Parece que é tipo uma aldeia Não é uma base Tá vendo? Uhum Vamos pra lá agora Quer falar alguma coisa Guardião Guardião deve ter alguma coisa A ver com nativo da terra Aqui, tá ligado? Vamos pegar o carro então Vamos Só não vai cair no vale aí É, você vai ter que pegar a estrada lá Gasta a esquerda A esquerda A esquerda Esquerda, esquerda Pega a esquerda Vira Não, não É, dá uma É, contrário Dá um 360 É, 180 aí Eu tô tentando achar uma ponte Tem que ter uma ponte pra passar Então, então Isso que eu tô falando Dá um 180 aí A gente tem que voltar pra estrada Isso Volta pra estrada Aí na estrada vai ter ponte Tá chegando na estrada Uns Trinta metros Pra frente Aí você pega a direita na estrada Aí Bora agora Aqui é tipo um vale, cara Ainda bem Não, não Continua na estrada Continua na estrada A gente tem que passar duas pontes Tem que passar duas pontes Depois que a gente vai pra direita Uma A próxima você passa Não, você pode até continuar nela Continua na estrada Até chegar na estrada de De Rodovia Quando chegar na rodovia Você pega a direita Direita Direita, esquerda e direita Rodovia, direita Rodovia, direita Rodovia, direita Direita Isso Bora agora Próxima, esquerda E depois direita De novo Esquerda E agora Próxima, direita Deixa eu ver A direita Direita Isso É Vai dar lá na aldeia A rua termina lá na aldeia Ah, é um cílio Mas tem um Tem um shark ali, ó Tem um tubarão ali, ó É inimigo, viu É inimigo, viu A gente tá entrando no meio da base inimiga, velho E eu não tô na arma do .50 Eu tenho que descer e ir lá Você espera eu descer e pegar .50? Esse carro aqui tá melhor Pega, pega .50 aí e gasta Pega .50 aí Tá aí Pera aí, pera aí É... Sniper Tá perigoso ficar aqui Recuei Vou te salvar, calma aí Não, não Já levantei já Ah, você é médico, né É Sniper Não fica na direção do Sniper, não Olha lá Quase te pegou Ele tá te caçando Já era Já caí de novo Agora não dá pra você renascer não, né Não Pera aí Pera aí Deixa eu matar os caras primeiro Onde você caiu mais ou menos, perto do carro? Certo de onde... É Certo de onde... Já era Já deu tempo? Não, mas... Vai dar não Pra direita Tô te vendo 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 Não... não fica de pé Senão o Sniper te pega Já fica agachado Onde tá esse Sniper? Você viu ele? Onde ele tá? Em cima do Silo, lá que tá o tubarão Ah, peguei ele, véi Peguei o Sniper, véi Que massa Ah, véi Esse jogo é muito legal, véi Vai sair? Falou Ou não levou... Ah, eu levei o Sniper agora Falou... Ô, instala o jogo, gar... Esse jogo é muito massa, véi Eu acho que não tem nada nessa base aqui, viu, opa? Mas vamos ver pelo menos uma informação, né? Você viu que tem o Shark? A Shark a gente já sabe onde é a principal, né? Isso aqui é tipo um... Porque tipo assim, fala que é isolado Mas tem um cara que não é isolado Sim, mas será que tem a ver com esse Shark? Será que é tipo uma... Como que eu posso dizer pra você? Tipo um... Um bando Porque tem uma base principal deles no litoral, tá ligado? Aqui em cima não tem nada, né? Esse aqui pra subir não tem nada Legolas Cristão Uns... O prisado pulou fora Tem uma caixa aqui Ah tá aí ainda? Aonde? Onde, onde, onde? Cê desceu? Eu caí aqui Não, ele falou que ia embora Mas tem uma caixa aqui, ó Vou ver aqui melhor Aqui é mais ou menos o que é Não, aqui e mais ou menos onde No pé do silo? É, onde eu tô aqui. Tá vendo ou não? Você me vê? Não. Deixa eu ver. Eu entrei no GPS. Ah, você tá no outro silo. Você tá no silo que tá o tubarão, né? Eu tô escutando um barulho de drone. Pô, tem uma casa camuflada de verde ali, Gasto. Gasto, cadê a caixa? Ah, ali. Sim, moleque. Viu agora? Uhum. Que que tem nela? Dinheiro? Acho que é. O Gasto, tô escrambando ali do drone. Fique esperto. Você foi pra direção da casa camuflada de verde lá? Tem outra caixa aqui dentro. É, tem um cara me seguindo, velho. O cara tá atirando com tudo. Cuidado aí. É a arma. Arma calibre pesado. Acho que é melhor do que o que eu tô. O Gasto, a gente se encontra naquela outra casinha verde lá. Tô vendo se tem mais alguma coisa aqui dentro. Tem outra caixa aqui, ó. Tem outra caixa aqui, ó. Tem outra caixa aqui, ó. Esse bunker aqui. Dinheiro, arma. É arma. Boa. Arma boa. É sniper, mas... Agora tua voz não tá mais robotizada. Não. Oh, é... É uma semi-automática com silenciador, Gasto. Hum... Acho que eu vou com ela, velho. Você... Ah, mas dá dó, né, de deixar essa .50 pra trás, né, velho? Eu vou com a .50, velho. Não é hitkill, não, mas... Pelo menos a... Não. Mas pelo menos com... É bom pra derrubar drone também. É, drone e wolf. É, drone e wolf. Os wolf tem colete. Deixa eu ver... É, tem... A gente vai ter que subir agora, porque acho que pra baixo não tem mais nada, não. Você tá ligado que tem cara aqui ainda, né? Eles tão se comunicando. Sniper, foi você? Não. Então toma cuidado que é sniper. Tem algum sniper por aí. Ele tentou acertar a gente. Ah, ele deve tá em cima desse silo aqui. Eu vou subir aqui. Silio. Silo, né? Silo. Olha o vagabundo aqui, ó. Vou pegar ele na faca. Era um sniper mesmo, gato. Matei ele na faca. Olha lá, velho. Tá resistindo. Vagabundo. Ai. Avião? Avião? Se for avião, fodeu, hein. Vou soltar um drone aqui de cima. Nossa, não sei onde tem que ir não, cara. Vamos agilizar e ver se acha esse lugar logo. Fica três horas pra achar o lugar, daí chega lá, fica morrendo e não passa. Ah, mas a gente tá jogando, tá se divertindo, cara. Ahn... Ahn... É, esse aqui era tipo uma basinha. Podia ter um helicóptero aqui, né? Pra gente pegar. Pelo jeito não tem não. Deixa eu ver. Ó... Pode ser que aqui não seja o sudoeste. Pode ser que o sudoeste seja do outro lado da planície aqui, ó. Onde é o ponto A que eu marquei. Só que onde o ponto A que eu marquei não tem tipo o caminho das águas que tá dando na dica ali, tá ligado? Ó... Que rastejam entre terras e águas. Não tem, cara. Onde que tem isso é onde você tinha marcado lá. Que é aqui, ó. Aqui tem um monte... De... De cânion. Eu duro que a gente não achou ninguém também pra... Ó, uma informação do lado direito desse cílio aqui, cara. Pato louco. Ó, tem uma informação aí, gás. Você passou por ela. Atrás de você. Perto da rua. Do lado da rua, praticamente. E aqui onde eu tô, tem uma também. Eu vou dar uma olhada. Hum, aqui ó. Não, nem aqui não. Ai, acessório. Que... Qual que era a sua informação? Era tipo arma também? Ah, tinha um boina vermelha aqui, mas... Morreu. Ah... Puta, o boina vermelha que dá informação importante, hein, velho. Não, mas... Como é que pega a pistola nesse jogo? Duas vezes o Y. Ah... Eu dei um tiro no pé dele e morreu. É que a gente tá com o calibre muito alto. Tem que ser pistola mesmo. Vai, vamos sair daqui. Já enjoei de ficar aqui, já. Não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Cheguei na rua aqui. Cadê você? Ó, o cara matou o cara mesmo, velho. Tem um caminhão aqui. Cadê você? Você tava... Nossa, o cara fez um rastro de morte aqui, velho. Eu tô na rua aqui. Cadê você? Eu tô no caminhão. Tô na rua aqui. Ah, você chegou aí agora. Ó... Tipo assim, é meio RPG o bagulho aqui, ó. Tipo, ó. Esconderijo do rio. Vamos lá de novo. Na vastidão isolada... Ah, deixa eu... Vamos dar uma camuflada, né? Senão os cara vem e mata a gente. Ó, na vastid... Vastidão isolada do sudoeste. Vastidão. Rastejam entre terras e águas. O guardião ilumina o caminho das almas. Cara, terras e águas... Era exatamente esse local onde a gente tava, velho. Que tem aquele monte de canyon lá com... Com rio. Ah, velho. Será que tem algum outro lugar assim? Vamos lá, Gasto. Gasta toda a sua... Técnica de RPG aí. Gasta a tua técnica de RPG, Gasto. Vai, vai. Eu confio em você, meu amigo. Investiga e apresenta... Deixa eu ver um negócio aqui. Ho, ho. Gasto, vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos atrás desse cara aqui, que é o Vitor Coste. Ele... A gente já sabe onde que é. Ele tá lá naquele porto dos canais, ó. De canais. Porto de canais. Ó, ele... Ele tá aqui, Gasto, ó. Perto da gente, ó. Vamos... Vamos pegar esse cara. Já que... Vai que ele solta alguma informação, né? Marquei no A lá, ó. No GPS. Beleza. O que mais tem aqui? Vamos de caminhão mesmo, né? Pode ser. Só que não entra na base, não, Gasto. Para o caminhão fora da base, pra gente ver o que que a gente vai fazer aí. Fora do porto, no caso, né? Só dá meia volta aí. Tem que voltar. Dá meia volta... E sempre à direita. O que vier à direita. Aqui já? Não, não. Na estrada. É a principal. Na principal. Aí é pra entrar no... Nessa base que a gente tá. Tudo que for asfalto, você pega à direita. Aí, ó. Direita. Na verdade, agora é só seguir reto. Vai dar lá no porto. Só que não entra no porto, não, Gasto. Só viado. Então, mas quem quer pisar... Antes, né? Ah, o porto é uma instalação enorme. Vai estar tipo no litoral. Passa quietinho. Passa quietinho. É onde a rua vai terminar, Gasto. A gente pode até entrar com o caminhão. Só que os caras vão identificar a gente. Olha lá. Tá vendo? Vamos parar o caminhão por aqui, ó. E a gente descer e ver o que vai fazer. E o carro vindo atrás lá, ó. Sobe a montanha. Sobe a montanha. Sobe a montanha pra gente... Pra gente ter mais alvo do que eles. Escala a montanha. Inscreta isso aí mesmo. O cara foianderal! O cara foi tuh Leaf encounters. Gripe. Não temanjo. Acó pra gentericompat Beck. Ou a gente dizia, não é só pro guardar o caro. Não resgatório. É você que tá no carro? É Sai desse carro aí, velho Não adianta nem Vamos subir aqui, ó Longe É, eu acho que o porto foi acionado, velho Vamos começar a matar os caras aqui de cima Caralho, o cara soltou uma flash em mim, não tô vendo nada Vou continuar subindo Então já matei o cara, acaba tirando É, só que tem uma coisa O porto foi acionado Os caras do porto estão tudo em alerta Ixi, aqui em cima tem outra estrada Pode vir um inimigo aqui O inimigo está aqui Você tá com um sniper aí? Vamos levar o máximo de gente lá embaixo O inferno Acabei de levar um A musiquinha parou O inferno, velho Nossa, gasta, ó Dá pra gente levar um monte Chega aí, chega aí onde eu tô aqui, ó Tá me vendo? Tô numa sombrinha aqui, ó Debaixo da árvore Ah não, gasta Sobe aí, sobe aí Tem um local aqui que a gente vai levar uns quatro caras de sniper Sobe aí, sobe Continua subindo à sua esquerda Eu tô numa sombra, numa árvore aqui em cima Ah, tô esquerda, tô esquerda Chega aí, esquerda, esquerda Você tá subindo reto, caralho Não, eu tô indo pra esquerda, velho Agora o sniper me pegou É por aí mesmo Pra gente ficar atrás dessa pedra aqui, ó Aqui a gente vai levar um monte, velho Você tá de sniper aí também, né? Só agachar aqui e levar os caras Agora Lá naquela plataforma amarela Tem uns caras lá também Não estão mais Saíram Tá tendo o alvo de alguém? Não, agora não Eu também Mas como a musiquinha tá tocando Deve ter alguém vivo Tô descendo aqui pelas pedras Você resolveu descer de novo? Não, mas é pelas pedras aqui, ó Do fundo da base Ah, lá pela esquerda que você tava subindo, né? Uhum É, ali parece que não tem ninguém mesmo Tem helicóptero aqui? Deixa eu ver Não Só carro Tô te vendo Tô te vendo aqui de cima do morro Não tem ninguém na tua direção Pode ir Se aparecer alguém Eu tento derrubar Agora eu perdi contato Quando você entrou atrás do prédio Então, mas A gente veio aqui pra fazer o quê? Matar o cara Ah, o cara tá aqui? Matar o Victor O principal lá Eu vou descer aí também Parece que já tem menos gente aí, né? Vou descer aí também Ai, caralho Eu queria voar, não voou Queria ele parar aqui Agora não foi É, mas o jogo pede pra matar o Victor Cost Tem que matar, pô Cost Mas ele não tá nesse prédio não É aquele outro prédio lá É Vou pegar o Victor Cost De costas Desce aí Seu viado A gente vai invadir aquele prédio lá Entrando na ponto 50 aí Deixa o B apertado É o B ou o A Acho que é o A Um dos dois O A ou o B apertado Vai Vou invadir aquele prédio lá Mata todo mundo Menos os civis Ali Já tem um cara ali Já pode Fuzilar Dois Dois caras na sua frente Vamos na esquerda Tá chegando lá mais Ah, é lá em cima no telhado No telhado Se precisar de alvo Você fala Ah, vou sair daqui Ah não Tem um cara nas costas Também Tô morrendo já Atropelar aqui o cara Usa a seringa Usou a seringa Usei Cadê você Eu tô te vendo Tô nos containers Aqui Sai daí Sai daí Vai sair daqui Tentar te avançar Já morreu Tenta pegar aquele cara Do aeroporto Lá perto do lado Já entrou dentro do prédio Do aeroporto Tô em cima Tô aqui embaixo Poxa, tem alguém atirando em mim Lá dentro do prédio Tá vindo tiro Então, eu fui Tô aqui em cima Fui até o final Não tem ninguém em cima Parou a música Vou invadir o prédio Você consegue invadir Por cima aí? Não Ele tá no Ah, ele tá no No outro prédio Aqui, ó Onde que você tá? Todo Atrás de você Ele tá ali na frente Naquela armação Amarela Acho que a gente já matou ele Só tem que pegar a informação Aqui, né? Ele tá aqui, ó Deve ser só o corpo dele E a gente pegar a informação Ele tá preso no container Conversa com ele É ele mesmo Boa O que tá fazendo aqui? Tá trabalhando pra Sentinel? Nem tenta me enrolar Eu conheço você muito bem Oh, e o que é que você acha que sabe? Sei que não tá aqui só pra ajudar a Sentinel Então o que veio fazer aqui? Olha pra gente onde tá o rio Também tô aqui pra ajudar um velho amigo Acredito que vocês dois já se conheçam Da Bolívia Como assim? Olha só Qual que é o nome dele? Acho que é melhor você falar com o nosso amigo Só tô aqui pra ajudar Ele pode te falar os detalhes importantes Não dá pra falar com ninguém fora de Auroa Mas funciona na ilha Vai colocar vocês dois em contato E dizer a última localização dele Valeu pelas informações Agora anda Essa operação toda vai pro Halon Se virem a gente junto Gasto, eu tô achando que é informação do rio, tá ligado? Pronto? Sun Agora tá falando do Sun Investiu no último local onde Sun foi visto Vamos ver Espera aí que eu vou no banheiro Já vem Tá Viva Tinta Viva 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 Amém. 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 Preciso desse tipo de acessório de arma. Sabe onde acho? Você vai querer ir num lugar que eu conheço. Obrigado. Voltei. Ô, vem aqui pra baixo desse container aqui, parece que o avião tá vindo. Não, não tem barulho de avião não. Já apare... Eu acho que é o barulho do vento, eu tô achando que é o avião. É... No GPS já apareceu onde tá o tal do Sun. Sabe o que eu descobri? Que... Você vai ali no painel de objetivos. Agora a gente tá fazendo a operação check match. O episódio 2. Você aperta o RT. Tem o episódio 1, tem o 2. Aí você clica em cima, é a... A missão que a gente tá fazendo. Encontre o Sun Fisher. E ele já tá... O Sun Fisher não é daquele jogo... Da Ubisoft também? Não sei, mano. É, ele é daquele jogo... Esqueci o nome, é... Splinter Cell. Que massa! Tá fazendo a missão dele, ô Gasto. Aí apareceu no GPS onde é, ó. Vai tá amarelinho lá. Perto da onde a gente passou. Aí a gente pega um carro desse que tem arma. Volta pela rua ali, ó. É quando chegar a encruzilhada. Uma casa. Vamos pegar um carro que tem arma. Eu tinha deixado o carro por aqui. Já pegaram ele, velho. Cadê? Ah, eu deixei lá. Peraí, Gasto. Eu deixei ele pra lá. Tem outro aí? Não tem, né? Não. Você escutou que fica toda hora explodindo uma bomba nessa região aqui, velho? Esquisito. Tem aquele carro que eu deixei aqui, né? Será que ele tá aqui ainda? Não, já peguei, já peguei. Tô indo aí. Tô indo pro lado do estacionamento. Até aí que você tá, né? Cadê? Tô aqui, ó. No estacionamento. Na entrada da base. Então, vem aqui. Ou a gente vai pro outro lado. Ah, tá. Não, é pra aí mesmo. É que eu achei que você tava aqui na base ainda. Pode montar aí que eu sei onde é. Pode ir na ponto 50. Acho que eu até vi essa casa na hora que a gente tava vindo. Esse Sam Fisher, o Gasto, ele é do outro jogo da Ubisoft. O chamado Splinter Cell. Não sei se você já jogou algum jogo. Não, eu tô ligado. Não é jogo. É franquia, né? Ali, ó. É ali, ó. Aqui ele vai tá. A franquia que faz uns 15 anos que não sai jogo. É. O último que saiu foi o Blacklist. E o... E o Blacklist é bom pra caramba, velho. De Splinter Cell, sim. Mas... Mas teve o Blackfag antes. E o Assassin's Creed 3 também. Que é dublado também. Ué, cadê o cara? O cara não tá aqui não, velho. Você achou? Não, ainda não. Será que a gente vê... Não, é aqui, ó. É aqui mesmo. Ah, tem uma informação perto de vocês. Vê sim. Eita, porra. Um vermelhinho aqui, ó. Deixa vermelhinho. Tem uma caixa aqui. Nossa, os... Fechou três caras em mim na casa, gasto. Lá em cima da casa. Tem um cabelinho vermelho, só que eu matei, eu acho. Cabecinha vermelha eu matei. Você morreu? É... Lá em cima da casa. No último andar da casa. Eu tô aqui na porta. Se você matou o cara, dá pra me renascer. Pode vir que não tem ninguém, não. Nossa, fechou três caras pra cima de mim, gasto. Eu fui brigar com esse cara aqui. Fechou mais dois. Ainda estão por aqui, ó. Ô, se for cabecinha vermelha, não mata não, gasto. Não, não era, não. Tem que matar o revolver. Eu tô achando que é eles que vão dar informação aqui, hein. Eu não tô achando nada. Ó, tem uma informação aqui, véi. A gente tem que pegar. Tem uma caixa aqui em cima, hein. Dinheiro. Tem um cara atirando em mim, gasto. Tá aí embaixo, na rua. Cadê essa informação? Se você entra no GPS, ela... Ué, sumiu? Não. É aqui. Tem alguma informação aqui, véi. Será que é esse corpo caído aqui? Não. Investigue o último local onde Sam foi visto. É aqui mesmo, a gente tem que investigar aqui. Tem que achar uma informação aqui. Ou pegar um cabecinho vermelho. Não tem alguma informação aqui, agora. Não, olha aqui. Não tem problema nenhum aqui agora. Não tem problema nenhum aqui agora. A informação está à minha direita. A minha direita. Então deve estar lá embaixo essa informação. Aqui embaixo também não tem nada, né? Ó, gasta, olha no GPS. A informação está atrás da gente à nossa direita. Aqui, ó. Tem um cara vindo aqui, hein? Morreu. Não tem informação nenhuma aqui, velho. É dentro da casa mesmo. É aqui dentro da casa. Tá de boa aí, gasta? Uhum. Então, cadê essa informação, velho? Ela aparece no GPS, mas a gente não acha? Deve ser lá pra cima aqui. Será que é uma porta escondida? Ah, tem uma... Ah, tem uma saída aqui, ó. Hum, mas não é aqui também. Ali é a caixa. Os caras estão vindo sem parar, velho. Estão vindo de toda parte. Se você achar algo, você me avisa. Ó, aqui tem esse corpo caído. É você que matou esse cara aqui? É, é aqui a informação, porra. Achei. Olha o GPS aí que eu dou cobertura. Vê onde que é pra ir agora. Pode olhar que eu tô dando cobertura. Não sei onde que tem que ir, ué. Falou o que lá no... Informação. Episódio 2, informação. Então, dá cobertura pra mim aí. Enquanto eu olho. Na escada. Porque os caras vêm e eles arrebentam com a gente. Operação checkmate. Informações. Vamos ver. Sam estava espionando uma estação de abastecimento. Está na província de Canais. Não. Estava... Tá. Consultar. Está faltando um... Um passe de soldado sentinel. Sam deve ter roubado. O passe está acessa a um bunker dessa base. Sam já deve estar lá. Tá tudo... Tá de boa aí? Tá. É... Tem um desenho de uma base aqui. Que ela é tipo um... É tipo um... É tipo um porto. Já tem um local que a gente tem que ir. É tipo um local que a gente tem que entrar no GPS e ver onde é. Matar esse resto de soldados aí pra gente entrar. Ele deve estar ali embaixo, cara. Eu escutei ele conversando. Puta que pariu. Que susto, velho. Que susto, velho. O cara apareceu de repente. Eu já sei onde é gasto. É a estação... De abastecimento da marinha. Marquei o A lá, ó. Não é longe daqui, não. É seguindo a estrada. Seguindo a estrada à direita. Bora. Pega ponto 50 aí. Tô te esperando aqui embaixo. Eu já achei gasto, hein. Cadê o gasto? Calma aí. Tá vindo um carro na estrada ali. Eu acho que ele tá desconfiando. E ele vai vir aqui, eu acho. Não, foi embora. Vou pegar meu sniper de volta. Ele não desconfiou de nada, não. Só uns carros explodidos ali. Corpos no chão. Ele desconfiou nada, não. Foi embora. Vai. Apareceu o outro lá. Deixei ele ir embora. É um comboio. Isso ali é um perigo, velho. Agora a gente vai. Para o porto. Aqui mesmo. Só que a gente não vai entrar atirando não, viu gasto. A gente vai... A gente vai chegar, parar o carro e... O que dá pra fazer. Chega atirando não, hein. É bom te ver de novo. Eu já fui, Matchwood. Mas isso foi há muito tempo. Agora sou Deep Blue. Entendido, Deep Blue. Eu não sei o que tá fazendo em Auroa. Mas eu vou te ajudar. Sua ajuda é sempre bem-vinda. Diz o que você tá achando dessa ilha asquerosa. É parecida com a Bolívia, Só que muito pior. Ah, amém. A gente vai jogar esse jogo também, hein gasto. O Idiland. Gasto, a gente tem que fazer o que? Ajude o Sam pra descobrir informações. Pegar a informação também. Tá logo na entrada da base. A informação. Bora. Dois caras chegando ali. Silenciador. Eu pego da direita e você da esquerda. Pronto? Não. Pronto. Mas você atirou no da esquerda, pô. É que eles cruzaram os caminhos. Vem depois. Daí não deu pra atualizar a informação. Ponto, olha os carros que estão na entrada da base ali. Se os caras pegarem aquele carro, a gente tá fudido, velho. Matar eles antes de chegar naquele carro ali. Ixi, tem uns caras aqui no bunker, ó. No bunker, velho. Fudeu. Ixi, não dá pra invadir o bunker. Olha a altura do muro. A gente vai ter que se virar aqui mesmo. Recua aí, recua. Pega o concreto aqui. Cobertura. Cara, como que a gente ia descobrir que tinha gente no bunker? Pelo menos o concretão aqui tá servindo cobertura, né? Eu nem sei onde você tá, mano. Eu tô aqui no bunker, no concreto. Se você ficar grudadinho aqui, não tem como eles acertarem a gente. Consegue jogar uma granada ali dentro? Eu acho que não tem mais ninguém lá dentro. Só do lado de fora agora. Mas eu tô escutando um cara conversando lá dentro. Falando filha da puta. Joga uma granada lá. Tá aí. Eu vou jogar. Não precisa não. Não precisa não. Não precisa não. Então, sai daí e já vem aqui onde eu tô. Que é aqui que é a cobertura. Aqui não tem como os caras acertarem a gente. Corre pra cá, velho. Aí é que dá até pra você se curar aqui. Ah, já era. É onde explodiu a granada? É. Foi, Ney. Levantou bem atrás de mim. Deixa apertado. Eu esqueço. Me segue, Gasto. Me segue, me segue. Vem, vem. Vem aqui, Gasto. Vem aqui. Se cura aí. Pega a cobertura aqui mesmo. Falou, Legos. Pega a cobertura aqui no concreto. Mas tá vindo o cara de trás? Mas fodeu a minha cobertura daí. Tá vindo o cara de trás, pressa. Ó o Flash. Cai de novo, já era. Não adianta ele cair no canto. Nós vamos morrer. É que... Ah, agora que eu vi lá. Tem um drone. Um drone motorizado. Dois drones motorizados. Vou tentar me manter vivo pra não voltar tudo. Tá ligado? Quanto segundos? Quantos segundos? Nem adianta ele cair no canto. É, não. Não tem nem como, velho. Os caras fechou... Sabe quando fecha? Não tem nem como ir pro teu lado, velho. Os caras fecharam, mesmo. Fizeram perímetro. Eu tô fugindo pra não voltar tudo, tá ligado? Pra você conseguir voltar. É... Vieram dois drones motorizados. E os caras fecharam ainda. As granadas, ô Gasto, as granadas são dos drones. São eles que soltam as granadas. Quantos segundos? Já voltei, já. Cuidado que tem buff também, tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Matei um e consegui dar um lança-foguete no outro. O outro já tá meio baleado também. Você tá onde, mais ou menos, pra mim? Tô dentro de um silo quebrado aqui. Esse silo é dentro da base ou fora? Ah, cara, eu nem sei. Só fui correndo e entrei aqui. Não, beleza. Cinco segundos. Os caras... Ah, já era. Não, não, deu tempo, deu tempo. Não, mas deu tempo de eu renascer. Não era não, a gente já matou um drone, pô. Pode morrer não. Vou matar o outro drone agora, eu renasci perto dele. Matei o outro drone agora. O drone já era. Moveu. Vai morrer. Os drones, drone. Ai, mas apareceu outro drone, gasto. Porra, tem prática de drone esses caras, velho? Porra, velho. Veio outro drone aqui onde eu tô, velho. Minha resistência agora acabou. Nossa. Vou ver se eu acho esse silo aí. Onde você tá? Fora da base. Eu vou entrar na base, velho. Tem mais lugar pra se esconder. Entrei na base agora. O primeiro armazém da base eu entrei. Cuidado que se você estiver fora da base tem um drone motorizado ainda, tá? Não, eu tô aqui dentro. Ele tá vivo ainda. Eu matei dois, mas tem um terceiro. Ah, agora que eu tô vendo aqui os armazéns. Ah, o drone tá vindo, eu tô escutando ele. Eu vou... É você que tá disputando com o drone? Sim. Matou ele? Ainda não. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vou tentar te ajudar. Tô tentando te ajudar. Agora ele tá atirando em mim. Eu vou cair, velho. Ajuda. Faz fogo cruzado aí. Aí, morreu. Morreu. Já era. Foi você que soltou essa bomba? É, apertei sem querer. Era pra usar a bandagem e eu tava com a granada. Tá. Agora me dá a cobertura aí que eu vou usar a minha bandagem também. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho... Eu acho que eu tenho seringa MK2. MK3, ó. Você não tem seringa MK3 na tua bolsa... Na outra bolsa? Não na principal? Não sei, mano. Mas eu sou médico, cê tá ligado? Que eu uso... Que eu jogo negócio de... Vida no chão, né? Uhum. Ah, agora eu já usei. Que que é isso aqui? Que que é esse vermelho? Eita porra. Tem uns caras lá fora da base. Vamos matar todo mundo. Matar todo mundo. Aqui não pode ficar ninguém vivo. A gente vai limpar essa base aqui. Ó o que que eu vou fazer, garoto. Fica vendo. Só me diz onde que os caras tão tirando, que agora eu tô... Eu tô federal. Acho que pra lá não tem mais ninguém, não. Então sobe aqui, ó. Dirige o carro aqui. A música parece que acabou, né? Não, tá tocando ainda. Deve ter alguém vivo ainda. Gás, faz o seguinte. Vem pra entrada da base aí. Dirige esse carro que eu tô com... Com esse... Com esse... Míssel aqui. Vamos adentrar a base. Apesar que... Que a informação tá... A nossa direita aqui, ó. Gasto. Não precisa não. A informação tá à nossa direita aqui, ó. Nessa escada aqui, ó. Deve ser essa porta aqui, ó. É a porta. Já achei. Pô, cara. É massa essa missãozinha aqui, velho. Ó o Sunfisher lá, gasto. Parece que você perdeu o jeito depois da nossa aventura na América do Sul. Bom, meu tempo aqui em Auroa não tem sido mole. Me protege aí, que eu tenho que extrair uns dados. Apresse aí, jogando. O que trouxe o poderoso Sunfisher a Auroa? Eu tô atrás de alguém chamado Estrategista. Ele tá ligado a vários sequestros pelo mundo todo. Todos especialistas militares. Não sabemos o que ele tá planejando, mas ele tá aqui nessa ilha. Se eu conseguir levar ele até o Congresso, isso deve bastar pra que autorize uma invasão de Auroa. E aí mandam a cavalaria. Tá. Pô, a gente vai ter que jogar o Williams também, velho. Lá tem até o Predador, pra você caçar o Predador, tá ligado? Do filme. Tá ligado o filme Predador? Lá tem, cara. Midas. Casca grossa, hein? Você sobrevive a qualquer coisa. Mas a gente vai morrer se ficar aqui. A Sentinel vai saber que alguém acessou esse computador e vão investigar. Tá, vamos ver o que que deu agora. Dá cobertura aí, gasto. Viado. Não, não tem mais ninguém vivo, não. Ah, não, tem sim. Tem uns caras lá, ó. É, ó. Ajude, Sam Fisher. Ué, acabou? Ixi. Eu tô saindo, tô saindo, tô saindo. Ah, merda. Vem comigo. Ó, o Sam Fisher tá... Aqui o Sam Fisher junto com a gente, aqui, é ele que vai indicar onde a gente tem que ir. Tem que seguir ele. Na verdade, parece que ele tá seguindo nós. Não, ele falou assim, vem comigo. Ó, ó. Atirando, ó. Sobe na torre. Eu vou tirar a gente daqui. Sobe na... Sobe na torre, ele falou. Então vamos, né? Onde que é a torre? Cadê ele? Ele falou, sobe na torre e eu vou tirar a gente daqui. O que que é a torre? Essa aqui é essa. Essa aqui é esse aqui? Ah, é o carro. É, sobe aí. Eu vou com o outro lá fora. Eu acho que só tem dois lugares. Tá entrando, não. É do outro lado. Desse lado aí não tem lugar, só do outro. Aqui você vai atirar, tá ligado? O local de tiro. Pode ficar aí que ele tá indo, ó. Ele tá indo lá. É aí mesmo. Não atira em mim não, hein, viado. Tô junto. Nossa, o cara é rápido, véi. Esse tiro que você dá aí, ele regaça, véi. Esse tiro aí. Olha os caras aqui, véi. Atira. Gasto. Me jogaram pra fora da estrada aqui. Atira nos caras, viado. Não dá pra atirar as contas, certo por você. Eu tô dando espaço, ó. Não dá não. Aí, dei espaço. Vou te cuidar. Do outro lado, né? Ah, boa. Eu vou tentar andar do lado, vai. Bora se regar essas caras. Ah, helicóptero, véi. Atira no helicóptero. Na frente tem um carro. Na frente tem um carro. Nossa, acertaram o motor da minha caminhoneta. Eu só sei que o estrategista tá trabalhando em algum tipo de novo enxame de drones. A única coisa que me importa é trazer unidas de volta. Eu vou ajudar. Mas o estrategista não é um alvo. Eu entendo. Eu faria o mesmo se fosse um dos meus homens. Puta, que pariu o cara... Onde que o cara foi? O cara virou. Que viado, véi. Eu vi. Que viado, véi. Acho que agora eu não consigo mal alcançar vocês, né? Minha caminhoneta já tá com o motor estourado. Vou seguir o rastro de destruição. Acho que chegou já. Chegou. Chegou? Olha o helicóptero, véi. Pegando fogo aqui. Tá pra trás. Você passou. Onde? Tá pra trás. Ele parou o carro. Volta no helicóptero. Volta no helicóptero. Ele tá pra trás aqui. Tá, mas o carro tá parado, né? Tá. Ah, tá. Então eu vou de a pé. Ah, eu tô vendo. Lá na estrada, eu tô vendo. Uma cabana. Será que ele vai pegar esse carro de novo, véi? Ele fodeu. O que ele tá falando? Ah, aqui tem um outro jeep aqui, ó. Novinho. Você pegou a informação? Não, é. Garanta segurança. Peraí. Tá atualizando. Ah, tá falando pra falar com ele. Falar com ele agora. Só apertar o X perto dele ali. O cara bugou, véi? Não. O estrategista tá metido no quê? Por que ele quer o Midas? Eu bem que queria saber. Mas você pode apostar que estão torturando ele. Temos que fazer aquele escroto pagar. Com juros. Calma aí. Ele vai pagar. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso dele viver fora da ilha, pra que ele encare o governo. Como você vai fazer isso? Minha equipe tenta atrar de helicóptero. E eles nos derrubaram com drones. Meu Deus. Mas eu não peguei o antecipado, cara. É só pra quem é antecipado, né? É. Nós já pegamos. Já pegamos mais seis dias. É o que falou. Tem que esperar mais seis dias. Não me dão espalho. Por que você não pega? Você não tem os pontos do Rio Ardes pra receber pra não? Ah, eu peguei pra pegar o Batman. Parceria, né? 15 reais pra pegar o Batman. 10 reais. Funcionou bem na Bolívia. Ótimo. Eu sei onde conseguir novas informações. A gente vai ter que ser bem churrateiro nessa. Então, você vai pegar em real. Truques novos. Truques da National. Quando você estiver pronto, vinha falar comigo lá no ponto de encontro. É, pode até falar do jogo. Só não dá spoiler da história. Episódio... Ih, tem que comprar lá. Episódio 2 tem que comprar, velho. Que bosta, hein? Obrigado, mas não. Quero não. Pronto. Era só um... Um chamariz pra gente comprar DLC. Pior que é legal, né, velho? Tá, vamos voltar pro episódio 1 de novo. Só que o episódio 1 a gente travou na... A Yana Puri. Na vastidão isolada. Sem zoar gasto. Vamos lá. Sudoeste, velho. Vamos ver essa ilha aqui. Sudoeste. Aqui seria o oeste, né? Entra no mapa aí. É... Por favor. Deixa no mínimo de tamanho. Aqui seria o oeste, né? Sim. Pra cima seria o quê? Aqui seria sul... Dash. Não, velho. Oeste. Sudoeste. E aqui em cima é noroeste, né? Aqui seria noroeste. Então aqui é o oeste. Peraí. Noroeste. Oeste. Sudeste. É canais mesmo, velho. Sudoeste é canais mesmo, velho. Vastidão. Na vastidão. Onde rastejam entre terras e águas. Levando uma caverna guardada. Pra um ancestral. Velho, eu tenho quase certeza que esse bagulho é nesse canion que a gente tava aqui, tá ligado? Tá vendo? Eu apertar o A aí. Uhum. É nesse canion, cara. Porque é ali que tem terra e água, tá ligado? Deve ter uma caverna por aqui, velho. Eu não tenho outro local que pareça com isso. Com água. Ó, o resto... Tipo, os outros locais a gente já passou nessa base aqui. Isolada. Isolada. Que arrastejam um guardião do caminho das almas. Step and fall. O que significa falls mesmo? Paredes? É, não. É cachoeira. Ah. Vamos ver se tem alguma coisa escrito guardião. Dá zoom. Se tem o nome guardião. Freeman Plain. Planissias Freeman. Robert Cove. Cove é o quê? Não é caverna, não, né? Não, não. Bad Passage. Local da Guerra Fria. Anny King Craig. Gasto. Onde que a gente tá? Gasto, ó. Tem aqui que nasce um rio, ó. Você tá no GPS? Tô. Aqui que nasce um rio, que de repente pode ser uma caverna. Aqui, ó. E aqui também, ó. Esses dois lugares pode ser caverna. Vamos lá no N1 primeiro. No B ali? Pode ser. É, o B ali a gente chega rapidinho, ó. Só pegar a estrada de asfalto ali, virar a direita. E depois a direita de novo. Sai lá. É do lado da ponte. Como é que dirige? É por aí também? Tá entrando, não. Tem que ir nesse jeep aqui. Não liberou o carro. É, só se pagar a DLC. Bora. Pra onde é? O asfalto aí, vai embora. Só pegar o asfalto aí na tua frente e ir reto. Direita ou esquerda? Ou vai reto? Não, vai reto. Aí, quando tiver uma bifurcação, a gente pega a direita e põe a direita de novo. Não, não, não. Não, não. É reto no asfalto. Você falou bifurcação. Então, mas eu não... Ah, aqui também dá. Aqui também dá. Pode ir. Aí a gente só pega a esquerda quando chegar no asfalto. Pode ir por aqui também. Acho que é até mais perto por aqui. Não precisa dar tanta volta. Quando chegar no asfalto, você pega a esquerda. Não é asfalto. É essa rua aqui mesmo. Aqui, ó. É nessa ponte aqui, ó. É, não é uma caverna não, né? Era ali. Era ali, velho. Ah, já passou? É, naquela ponte ali. É que por aqui era mais perto. Não é uma caverna não, né? Não. Então, vamos na outra agora. A outra é seguir naquela estrada onde você estava. E reto. Pega a direita. Aí. Vai embora. Pode até entrar no meio do mato. Quando acabar a rua, entra no meio do mato. Só seguir reto no meio do mato. Vai reto aí. Pode ir, pode ir. Reto no meio do mato. Isso. Vai. Vai dar lá. Vai direita um pouco agora. Quando chegar no rio. Olha lá o rio. Aí, ó. Ah, não é a caverna também não. Não é a caverna também não. E aí. Aí, sim. Manobre. Tá doido. Sudoeste, sudeste, sudoeste A gente tá certo, a sudoeste é aqui E aqui tem cara que vai ter caverna em algum lugar, né? Ih, rapaz, aqui é a base dos caras, velho Foge, foge, foge Vai embora, vai embora Errou o Fender, pra falar a verdade Tem helicóptero ali, mas... Pega a sua esquerda próxima, senão é a base dos caras também Ah, antes de dormir, vamos lá praquele vale lá de novo, lá Vamos olhar tudo lá Pega a direita e... E direito O cara é bom mesmo É, velho, deve ter alguma caverna nesse... Nesses canyon aqui, cara É, agora tudo deu certo Ah, agora não Eu já tô saindo, porque já tem drone ali Que tem pra gente Você vazou? Me deixou sozinho, velho Me deixou sozinho, velho Me deixou sozinho, velho Fui parar lá na praia, velho Caralho, você me deixou aqui sem nada, velho Contra 4 drones Os drones estavam atrás de mim, eu achei que... Matei os 4 Ponto 50 pra matar drone Realmente é uma delícia, velho Cara, imagina... Assim do nada a gente dar de cara com essa caverna Ixi, mas como tem drone aqui, velho Esses não me viram Cara, que massa Um helicóptero que você derrubou aquela hora vindo com o Sam Fisher A carcaça dele tá aqui no rio, velho Ah, eu tô escutando avião Gasta Se você tiver aí, camufla Nossa, velho Os caras me cercaram, velho Gasto do céu Os caras me cercaram, velho Vixe Maria, velho Você não consegue vir aí, não? Pera aí Não sei se vai dar tempo não, velho Quase indo pro pau Já não tenho mais estamina pra correr Estão me matando aqui, velho Ah, me ferraram aqui também Já era, velho Cai Eu achei um cantinho pra ficar Mas estavam quatro Rolfs e mais drone Será que é aqui, velho? Porque tem muita gente aqui Isso é louco Pode ser que seja por aqui, velho Tem muita segurança essa parte aqui, tá ligado? Se mantém vivo aí, gasto Ixi, tô sem nada, velho Corre Quer deixar pro outro dia melhor, né? É Tô tarde, né? Mas foi bom hoje A gente fez a... O chamariz da... Sam Fisher Ô, que trollada que a Ubisoft deu na gente, né, velho? Se quer continuar, compre Ó, tem uma ilha ali na... Na frente ali Que bonito Vou nadar até lá pra ver Ah, tô vendo uma ilhota, né? Vou chegar aí Vou aí Vou pelo cano aqui Que tem menos perigo E a gente não achou nenhum cabecinha vermelha Pra pegar a informação E quando achou, a gente matou Não, não, não Não, 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 não O que que tinha na ilha? Não cheguei ainda não. Chegou lá. É longe então né? Nossa avião de novo velho. Cuidado que tem avião e mergulha. Mergulha com o B. Ih parece que tem uma caverna na ilha ali. A tesoura não tem não. Tem não tem não. Foda. Até o meu personagem falou solto um assim mas que porra é essa tá ligado? Do nada. É aquela ilha que parece as torres gêmeas? Nada aqui. Ixi o helicóptero me atirou. Ah tô vendo ele atirando em você. É tipo as torres gêmeas né? Nossa velho ela é longe pra carai velho. Eu tô vendo ele atirar. Eu tô vendo ele atirar. Ele bateu na árvore. O helicóptero bateu na árvore. Não. Ilusão de ótica. Ó você acertando o helicóptero. Ah moleque. Deu pra ver daqui velho. Ah velho. Extremo sudoeste. Nossa a gente tá olhando sudoeste velho. Nossa gasto como que a gente é burro. A gente leu errado é sudeste. A gente nunca ia achar gasto. É sudeste não sudoeste. Não tem o. Nossa como que a gente é burro velho. É você que tava falando sudoeste. Ah é eu. Eu não sei da onde tava o o velho. Então eu acho que eu li errado velho. É sudeste. Agora que eu fui ver de novo é sudeste velho. Nossa é do outro lado da ilha velho. Nossa que. Que mancada velho. A gente ficou o que. Umas 3 horas jogando aqui. Procurando essa porra. Fizemos até a missão chamariz do. Sam Fisher. Ai gasto. Sudeste. Eu já tô entrando aqui no GPS. Pra ver se eu acho. Se aqui é. Se aqui é onde a gente tá. É sudeste. Sudeste. Vai ser aqui ó. Acho que é aqui mesmo velho. Porque aqui tem uma missão amarela. Não. Ilhas. Deixa eu ver. Nossa. Já achei. Ilhas Egg. Achei gasto aí nas Ilhas Egg. Você tá no GPS? Agora eu tô. Diminui o máximo que dá aí o mapa. Aqui ó. Ilhas Egg ó. Tem um amarelinho. Daí eu apertei o Y né. É exatamente a missão. Encontro esconderijo de rio. Nossa. Nossa velho. A gente procurando o lado errado velho. Porque eu esqueci de ler um O velho. Ô. Coloquei um O né. É sudeste velho. Não é sudoeste. Nossa velho. Ah. Mas tá bom. Você vai querer ir lá? Olha lá o helicóptero. O bugou no céu. Aqui pra mim não. Ele tá voando. Explodido voando. Aqui pra mim não. Ele tá voando. Tá girando. Peraí que eu vou te pegar aí. Tem um barco aqui perto. Ah. Mas. Ah. Agora eu tô vendo o helicóptero voando lá do gado. É que ele tava no mar e ele foi pra cima. Ele tava boiando no mar e foi pra cima do gado. O que é esses charlings aí? Se você quiser vo... O que é esses charlings aí? O que é esses charlings aí? O que é esses charlings aí? Se você quiser vo... Ah. Isso aí é... Eu acho que é aquelas... São co-op online eu acho. Cadê minha carona? Vai vindo aí porque tem... Tá difícil deixar o barco aqui por enquanto. Pô. Dá pra ir de barco, cara. A gente vai dando a volta no litoral. Não precisa nem pegar o helicóptero. Quer uma ilha no litoral extremo, né? Só dar a volta. Tá anoitecendo. Que porra, marcou que aqui tinha barco, mas não acho barco lugar nenhum nessa ilha aqui, velho. Essa... Base. Ah, sei lá, do outro lado o barco. Você vai chegar primeiro do que eu achar o barco. Agora que ele apareceu aqui. Olha esse anoitecer aí, gasto. Aí sim... Olha isso, cara. Como é que pode, né? Tem parte que já parece estrela, tem outras partes que não tem ainda. Parece real mesmo, velho, o bagulho. Olha pro céu, gasto. Parece real, velho. O que os caras fizeram, velho? Ainda reclamam da Ubisoft, né? Nossa, acabou de cair um raio ali. O raio eu não vi não, mas tá bem bonito, velho. Falar pro cê. Tá muito realista, velho. Escutei um relâmpago. O barco é bem vigiado aqui, gasto. Eu acho que eu vou morrer. Já tô chegando aqui. Não, mas... Eu vou... Eu vou te pegar porque o barco vai levar a gente pra ilha, né? Tá vendo a luz vindo no mar daí? Sou eu. Sabe o que a galera pega no pé da Ubisoft? Que nem o helicóptero. Ele tava boiando no mar, né? Agora ele tá tipo... Olha lá. Agora ele caiu no mar de novo. Essas coisas, mas isso não... Tira a... Vem pro litoral. Vem pro litoral. Tô aqui perto da terra já. Perto do container. Tira a qualidade do jogo. Tô no container. Bom, você vê o barco e a luz, né? Tá mais fácil pra você vir, menininho. Pode ir. Eu subi. Deixa eu ver. Nossa, tá caindo uns... Tá chovendo. Tá caindo uns relâmpago bem louco. Ah, aqui pra mim não tá chovendo não. Mas tipo... Fez um barulho tipo... Trovão ao longe assim, tá ligado? Mas chover, chover não tá não. Que? Não vai deixar pra gente passar aqui? Não, não. Desfia. É. Cara, essa base aí a gente nunca veio aqui, né? Não. Essa base aí. Tipo um... Bem realista mesmo, ó. Igual tem lá no Rio de Janeiro. Tipo um olho... Olho... Como que se diz? Olho... Olho otuto. Vixe, o barco tá afundando. Aqui, pra mim... Tá cheio d'água. Não? Tá bugado. É, bug. As vezes não é bug nem do jogo. É bug da internet. É lag. Pra mim tá normal. E como... Ó, pode ser lag. Pra você tá jogando, pra mim não. É bug da internet, da... O meu GPS aí se tá chegando nas ilhas, é aqui. É aquela ali na frente já? Não, cara. Vixe. Nós estamos no Sudeste ainda. É sério que a gente ainda tá no Sudeste? Sim. Ah, então tem que pegar um helicóptero. Vê uma base com helicóptero aí. A gente não tá nem no Sul ainda, pra você ter uma ideia. Então... Vê se no caminho tem uma base litorânea com helicóptero. É... Você vai em cima do... Do bolinha branca, daí mostra tudo que tem dentro. Se tiver uma, daí a gente invade e pega o helicóptero, porque... Se for de barco vai demorar. Cara, não sei não, hein. Você quer guiar o barco? Eu sou o cara da logística, velho. Eu acho que não tem um helicóptero aqui na costa. Pera aí, então. Vamos fazer uma mudança aqui, ó. Vai lá. Dirige. É o B apertado. É o B apertado, velho. Ela pulou pra fora da lancha. Liga a luz aí. A luzinha à esquerda. Vamos ver. Aqui é barco. Aqui é bivac. Aqui é uma área patrulhada por drones. Helicóptero. Parou, parou, parou. Vira à esquerda. 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 Entra nesse canal aí, na tua frente. Vai ter um porto. A gente vai descer no porto e subir até a base. Tá vendo aquelas luzes lá? É uma base. E ali à direita é um porto. E lá na base tem um helicóptero. Vai ter uma rua subindo esse porto aí e a gente robe ele fora. Aqui eu acho que não tem jeito da gente subir, hein, velho. Não tem escada. Tem que parar na margem mais fácil. Pô, os caras viram a gente, velho. Vamos matar esses caras aí primeiro, senão eles alertam toda a base lá. Vamos lá. Tá vendo alguém? Não. Você foi na direção da base? Sim. Não. Eu vim aqui onde os caras estavam atirando em nós. Então, eu vim aqui também, mas não tem ninguém. Bugou. Opa, tiro, tiro. Já matei aqui. Então vamos pra base agora. Não, tem mais tiro. Matei. Era um dois. O problema é que eu tô mancando. Eu tô na estrada. Pode vir de boa que não tem ninguém. Pode curar aí. Vai, vamos. Bora. É, no final da estrada a base. Ó um drone ali, ó. Não é? Ó o barulho. Drone... Eu tô escutando barulho, mas... Eu não tô vendo nada. Perto da base é bom a gente soltar um drone pra ver onde tá o helicóptero, né? Acho que aqui já dá. Solta um drone aí, eu dou cobertura. Vixe, tem drone de carrinho aí, hein? Vixe, ó. O helicóptero... Tá lá na frente. Passa aqui, ó. Tá vendo aqui onde eu tô ou não? Eu tô te seguindo, eu tô te seguindo. Tô... Então, vamos pelo canto aqui. Tô te seguindo. Não é necessário eu soltar o drone não. Eu vou junto com você. Tá vendo o helicóptero ali? Base... Base cabulosa, velho. Que que é isso na nossa frente? É um javali? É? Tá vendo ali? Olha... Tá luz verde ali, ó. É que eu tô com... Ah, agora eu vi. Tirei a infravermelha. Não roubar e zarpar. É, sair correndo e pegar. É. Um, dois, três, vai. Você que vai pilotar, tá? Você vai na... Na parte de trás. O quê? Vaza, velho. Senão eles derrubam a gente. Não voa muito alto não. Senão o missile pega a gente também. Tem que ser... Tem que voar na base das árvores. Na altura das árvores. É... Um pouquinho pra esquerda. Esquerda, esquerda. Esquerda. Aí, vai embora reto agora. Não. Direita. Foi muito aqui. Esse helicóptero é grande. Aí. É reto agora. Pra dar lá na ilha. Tá muito alto o gasto. Tem que voar sempre rente. Quando tiver montanha você sobe, tá ligado? É, mas tem umas todas aqui. Esquerda montanha, ó. Dessas que atira. Tem que soltar missos, velho. Tem que voltar abaixo. Tem que voltar abaixo delas. Vai descendo aí. Liga o infravermelho aí. Pra não bater nas árvores. Se voar perto das árvores não tem perigo. Que o misso precisa da altitude, né? Pra voar. O que aconteceu? É reto. Olha lá as luzes. Tira o infravermelho, gás. Deixa a luz... A visão normal. Olha as luzes, velho. Parece real, cara. Como os caras fazem isso, né? Esse jogo é fotorrealista pra caralho, velho. Olha lá. Parece que tem uma cidade lá mesmo. Agora devia colocar um carro onde você tapi a apoyo que fica aqui. Aquela luz ali é a capital. Aquela luz ali é a capital. Ela usa ali a capital. É guia cray cogne alla. Vivaque aqui embaixo A capital e gasto lá direito Será que tem como um raio cair na cabeça? Não... Mas é bem bonito quando chove O meu não tá chovendo, uma pena Aqui pra mim não tá chovendo Eu acho bem bonito quando chove Quando solta o raio brilha toda a tela Pena, pra mim não tá chovendo É problema de lag isso aí Deve ter acontecido algum lag na partida E pra você ficou adiantado ou atrasado Adiantado no caso Olha quanto bivac velho Pô, aquela hora você conseguiu ver o míssel vindo na nossa direção Você sai um pouquinho só, um pouquinho pra direita Aquela ilha ali ó Tá vendo aquela ilha lá direito? É lá É melhor a gente parar nesse bivac aí velho Nossa, a frente é isso aí também ó A gente faz seringa aqui, eu gastei quase todas as seringas velho Tá vendo a ilha lá na frente lá? É aquela ilha lá na frente ela não tem montanha ó É plana Pô velho, você tem que acordar às 6 horas? Eu acordo 5h30 Eu acordo 5h30 Quer ir dormir lá velho? Vai dormir lá A gente tá no bivac, quando a gente voltar a gente volta aqui Não, vamos fazer Fazer a missão? Você tá doido, você não vai dormir daí cara Criação... Por enquanto tá de boa Por isso que é bom pegar recurso, só tem recurso de sobra pra fazer seringa Ih rapaz, a MK2 não vai dar não Ah não, dá sim Tem bastante Ah não, dá sim Ah, vou fazer... Nossa, gastei as granada também Fazer granada Hum, vou fazer uma mina Aí, agora eu tô poderoso Vou comer uma comidinha Ai, apertei errado, apertei resistência Fodeu Ah, mas resistência é bom também né Não, dá pra trocar Ah Tô pronto, gasta Você tá pronto aí? Aham Só saí Saí de manhã? 7h40 da manhã tá bom? 7h40 da manhã O solzão já tá lá em cima Ah, já tô até vendo uma instalação lá pro lado esquerdo da ilha, tá vendo? A ideia tá lá A ideia tá lá Parece ser tipo uma casa Ah, sim Tá lá, não é? É um a cabrinha, não? Ninguém Quadruca... Agora sim... É isso... É isso... Eu ganhei uma conquista. Descubra 20 províncias diferentes. Ganhamos junto, velho. Acabou minha bateria aqui, mas agora eu tenho outro barco. Ganhamos uma conquista junto. É verdade, é uma caverna, velho. Vamos sobrevoar e ver se a gente localiza essa caverna. Olha, ali tem tipo um canyon. Acho que é ali, olha. É ali mesmo, hein? Não. Não, né? Não. Não, é uma rampa. É, tipo uma erosão. Eu ganhei a conquista junto com você, velho. Significa que a gente tá jogando junto. Os caras atiraram na gente. Quem tá atirando? Você? Não. Acho que é você. Você que atira. É, mas eu não aperto o botão. Só se eu escorreguei o botão, tiver. Não, mano. O meu é a .50, não é o míssil. Eu acho que você sem querer apertou o míssil aí. Você que é o míssil. E qual que é o míssil? É, é... Se não me engano é o RB. Solta aí. É isso. E a .50 sou eu, olha. RB no meu caso. Opa, outro canyon. Ih, cuidado com os drones lá. Voa mais baixo, voa mais baixo. Tem drone. Entra dentro desse canyon aí, voando baixo. Você consegue? Bate as hélices. É, esse aqui tá com um cara que vai dar caverna, hein. Vai dar caverna, hein. Não. Pera aí, velho. Pera aí, tem uma caverna ali sim. Tem uma caverna ali sim, velho. Agora onde a gente vai pousar esse bicho aqui? Na água não dá. Pousar aqui, ó. A gente pula de paraquedas. A gente pula de paraquedas. Não, não, tá pousando errado. Ajeita, ajeita. Você pousou em cima da cerca, velho. Puta que pariu. Não, já era. Sorte que esse é forte, esse helicóptero. Senão... Vamos ver onde que dá pra pular. Só descer. Desceu. Só descer, pô. Aqui dá pra pular, pô. Quer ver? Ó. Não dá, não. Não deu, não, velho. Eu vim escorregando. Caralho, não pulou. Eu não vi caverna, você viu? Eu vi. Do lado... Do nosso lado direito ali tem uma caverna escondida ali. Eita porra, eu tô me matando sozinho. Agora eu vou pular de paraquedas. Agora eu vou pular de paraquedas. Quero nem saber. Aí, ó. Cheguei com estilo. Aí, o guardião. Ó o guardião aí, ó. Que eles falam lá. Na dica. Você já entrou? Já. Ah, é. Tem uma caixa aqui na porta. Uma lancha também. Nossa, garoto. A gente ficou duas horas procurando o bagulho que era em outro lugar, velho. Porque eu li errado. Imagina você no exército, velho. Nossa. Vai chamar alguma coisa aí? História. Ah, esse é o cara que traiu a gente, velho. Lembra? Cadê a Yannapuri? Ela tá viva? Eu nunca matei ninguém a sangue frio. As pessoas mudam. Hum, cara tá drogadão. Agora entendo porque o Walker veio conquistar aqui. Você viu o que eu vi na parede? Uhum. Ele deve estar drogado. De um jeito ou de outro, o que tá acontecendo com o povo não é certo e não acaba aqui. Me ajuda a consertar isso antes que os drones saiam da ilha. Eu não confiava mais nesse cara, não, velho. É ruim o que tá acontecendo com essa gente. Mas as coisas mudam. A mudança fere. Estamos fazendo o certo. Espancar civis? Engraçada a sua noção do que é certo. Quem você pensa que é? Herói. Essas pessoas nem sabem que você existe. Não me alistei buscando fama. Não. Se alistou pra salvar o mundo. Mas até o mundo 2.0. É só sangue, lama e porra. A gente morre pra pilantras com a minha. Cara, eu abri live, mas eu nem sei se alguém foi lá. Lindo a fantasia. O Dorfo, né, que sempre vai comentar, né? Se é isso que o trabalho exige, você não vai vencer. Deixa eu ver. Eu acho que aqueles brilhos da caverna não é que ele tá drogado, não. Tava bugado? Não, acho que é da caverna mesmo. Ela tá bem aqui. Ih, rapaz, ele não quis ir pro nosso lado não, né? Chamou pro X1, né? Peraí que eu vou dar uma olhadinha. Olha lá, tá brilhando aí a caverna mesmo. Ah, é verdade. É tipo uma vegetação brilhante. Vamos rápido aí pra ver aqui. Vamos. Pra onde você foi? Ah, aí. Vai pro X1, né? É, entrar aqui. É, ele chamou pro X1. Vamos pro X1, então. Não apareceu ninguém, não. Vou até sair. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Começou. Vai ter que usar a visão noturna aqui. Ali na frente, ali na frente. E do Rolf, hein? Recarregando. Ó, aqui vai ter cada um pra um lado. Você vai pra esquerda, você vai pra direita. Meu, o cara fez... Tá ligado online quando o cara fica na surdina? Como que é o nome? Tem um nome pra isso? Camperano. Ficou camperano, velho. Filha da mãe. Eu vou me curar também, velho. Ah, não. Não precisei me curar, não. Cobre meu avanço! Cadê ele, velho? Deve ter bugado. Ali, 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 ali. Nossa, acertou na minha cabeça, velho. Me derrubou. Cuidado. Ele tá com 12. Onde que você tá? Aqui, na tua frente. O cara me deu um headshot. Só que fique esperto, que eles tão com 12, velho. O cara me deu um headshot, velho. Nossa, já fui puxar um novo. Não deu tempo nem de curar. Mato o cara primeiro. Mato o cara primeiro, depois você me cura. Ó, o cara passou por mim. O cara passou por mim. Cuidado. Errou o fim. Tá com brindagem. Se você matou ele, pode vir me salvar. Que não tem mais ninguém. Pô, antes de avançar, deixa eu dar uma curada aí. Se não, todo tiro que eu levar, eu vou cair. Beleza, vambora. Você já avançou? Não. É pra lá, não é? Vixi, agora eu tô perdido. Acho que é pra cá. É daqui que eles estavam vindo. Tem tipo um fio aí também, ó. Vixi, agora foi sua vez. Pera aí. Agora foi sua vez, meu parceirinho. Ele tá, ele tá bem aí na frente, atrás da pedra. Ó, nem granada matou ele. Agora foi. Levanta rápido aí que tá vindo mais. Procura a cobertura pra se curar que tá vindo mais. Tem um banho na vermelha ali. Não, mas agora é pra matar, né? A gente já sabe que o Isaías tá aqui. Tá vindo, meu. Lá do fundo, lá do fundo. Ai, caralho. Ai, eu soltei granada em mim mesmo. Esse que é o... Tem um sniper ali. Esse que é o soldado, não. Solta granada nele mesmo. Nossa senhora. Calma, Gasto. Não cabe mais bala no cara, não. Pera aí, Gasto. Tô acertando uma granada lá, não. Ah, troca, troca. Nossa, eu acho que vou morrer também, Gasto. Nossa, eu tô esquecendo de mudar pro... Pera aí, Gasto. Não desiste. Você se auto-cura aí? Não. Olha o cara aí, ó. Tô vendo. Pera aí, que eu me curei um pouco antes. Carai. Você tá aí ainda? Perto da explosão? 30 segundos. 30 segundos. Perto da explosão? Tem outro cara lá dentro do túnel, ó. Tem dois caras dentro do túnel. Vai dar tempo, vai dar tempo. Levanta e zarpa. Não deu tempo, não. Eu devia ter matado, né? Parece que tá demorando pra curar, velho. Antes era mais rápido, parece. Vai voltar lá no início. Devia ter matado os caras primeiro, velho. É assim que tem que fazer, né? Matar e depois curar. Se tiver historinha agora, a gente corta. Acho que eu vou parar agora, cara. É, a gente continua depois. É. Já sabe onde é mesmo. Já sabe onde é e já tá aqui também. Já vai voltar aqui, tá ligado? Pode ser. Ué, o cara fugiu, velho. O cara é vagabundo. Ó, abriu, ó. Beleza, eu vou sair aí. Beleza. Eu vou sair também. Continuar com vocês. Essa aqui é a porta que a gente abriu. Ah, aquela hora. O cara tava ali, ó. Só que agora dá pra ir por aqui também, ó. Se a gente quiser depois, ó. Dá pra vir por aqui, ó. Ah, é da onde a gente veio, né? É verdade. Tem dinheiro aqui, gasto. Pega dinheiro, olha isso aí. Lá naquela caixa ali tem dinheiro. Daí, se você dá em encerrar a sessão, ele vai salvar o dinheiro. Vamos dormir, então. Vou dar em encerrar a sessão aqui. Dá em encerrar a sessão aí, que daí volta aqui depois. E salvo o dinheiro também. Valeu, gasto. Tava com saudade de jogar esse jogo. Eu curto esse jogo pra caralho, velho. Valeu por jogar comigo aí. Um abraço, velho. Bom trabalho, desculpa. Atrapalhar aí, velho. Não, de boa. Valeu, um abraço. Amanhã eu tô aí, mas amanhã você trabalha, né? Amanhã de dia eu trabalho. Beleza, então. Falou, até mais. Falou. E aí E aí